E eis que no mar se levantou uma tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Existem dias ensolarados, dias nublados, frios, quentes, com chuva e também os dias de fortes tempestades, que infelizmente causam grandes destruições. Os raios e trovões assustam não apenas as crianças, mas adultos também. Em Mateus 8, 23, Jesus entra em um barco e seus discípulos simplesmente o seguem, sem saber o que estava por vir. E, de repente, em alto mar se levantou uma forte tempestade, a ponto da água entrar no barco. Alguns daqueles discípulos eram pescadores, conheciam o mar, eram experientes em situações como essas. Algo para se pensar é que, normalmente, pescadores profissionais, mesmo naquela época, conseguiam saber quando a chuva estava por vir. Eles não tentaram impedir Jesus de entrar no barco. O que me leva a pensar que essa tempestade foi completamente inesperada, enviada por Deus para aquela ocasião. Bom, mas isso não vem ao caso. O importante é pensar na reação daqueles homens. Eles ficaram apavorados, em pânico. Os homens experientes tiveram medo no mar. Eles olharam para o lado e encontraram Jesus dormindo, inabalável. Jesus descansava em meio à fúria do mar. No Antigo Testamento, dormir tranquilo era sinal de fé no poder protetor de Deus. E é isso que o autor bíblico quer mostrar aqui, como Jesus confiava no Pai. As tempestades são aqueles momentos que pensamos que vamos morrer, que tudo vai acabar, que não há mais saída, que nada vai dar certo, que não tem mais jeito. Já passou por isso? Lá no Antigo Testamento, encontramos a história de Agar. Ela era serva de Sara e teve um filho com Abraão. Aqui no canal tem essa história completa, confere lá. Depois que Sara manda Abraão expulsar Agar com seu filho de sua casa, ela, com alguns pães, uma vasilha de água, vaga pelo deserto. A comida e a água acabam e ela se desespera. Era o fim para ela. Ela deixa o menino debaixo de um arbusto e se afasta e simplesmente chora. Ela não tinha mais esperança alguma. Como ela poderia sobreviver ao deserto, sem recursos e com uma criança? Mas Deus ouviu o choro do menino e enviou um anjo. O anjo lhe pergunta o que afligia ela e ainda lhe diz para não ter medo. Bom, parecia óbvio que lhe afligia. E como não ter medo, ela estava sozinha, sem comida, sem nada em um deserto. O anjo abre os olhos de Agar e ela vê uma fonte. Olha só que interessante. Ela colocou o menino embaixo de um arbusto. Meu Deus, onde há planta, há água. Aquela fonte estava ali. Havia água em algum lugar, mas ela estava cega pelo desespero, pela falta de esperança. As tempestades da vida fazem isso conosco. Não conseguimos enxergar o cuidado de Deus. Não vemos a sua provisão tão perto de nós. Após a libertação do povo no Egito, eles se encontraram na frente de um mar gigantesco e atrás deles o exército de Faraó. E agora? Não havia saída. Eles esperavam a morte e Deus os manda marchar. Mas marchar para onde? Quando nós não vemos mais saídas, Deus age. Ele abre o mar. Ele mostra a fonte. Jesus é acordado por aqueles homens desesperados e no meio da tempestade pergunta aos discípulos. Por que vocês estão com tanto medo? Da mesma forma que o anjo pergunta para Agar. Ué, não parecia algo óbvio também? Uma tempestade. É claro que estamos apavorados. Jesus diz que eles são homens de pouca fé. Uau! Será que eles não poderiam ter pensado que Jesus estava ali com eles e nada de ruim iria acontecer por isso? Que algum milagre iria poder acontecer ou algo assim? Mas não. Eles tiveram medo. Jesus simplesmente acalma a tempestade. Ele faz bonança. A tempestade passou e ele mostrou que tem o poder sobre o vento e sobre as ondas. Poder igualmente atribuído a Yavé no Antigo Testamento. E é isso que você e eu precisamos lembrar. Jesus tem o poder sobre qualquer tempestade. Nenhuma tempestade dura para sempre. Todas elas são momentâneas. Eu não sei a razão de você estar no meio de uma tempestade. Talvez, assim como os discípulos, eles apenas seguiram Jesus. Quem sabe foi Deus mesmo que te colocou nessa tempestade por alguma razão. Você não fez nada de errado para essas coisas difíceis acontecerem na sua vida. Mas talvez você tenha caminhado para algum lugar tempestuoso. Você errou e provocou essa tempestade. Talvez você não tenha ouvido seus líderes, pais, amigos e simplesmente foi em direção a essa tempestade. Ou ainda você entrou por causa de alguém. Você quis acompanhar uma pessoa e entrou nessa tempestade com ela sem saber que isso aconteceria. Não importa a razão de você estar vivendo esse momento de desespero. Você precisa manter o controle. Ser como Jesus. Inabalável. É difícil. Mas quando confiamos que Jesus está conosco, somos como um monte de cião que não se abala. Não se desespere em meio ao desespero. Não se perca de si mesmo. Você tem uma essência. Você confia em Deus. Não faça coisas que você jamais faria em momentos tranquilos por não conseguir pensar e raciocinar nesses momentos. Apenas pare. Confie em Jesus. Não tome decisões afobadas, sem orar, sem pedir direção de Deus. Jesus se levanta. Olha ao seu redor e acalma a tempestade. Vai passar. Procure a direção do Senhor. Procure pessoas que consigam enxergar melhor do que você nesse momento. Busque ajuda. Não se desespere. Confie. Mais uma vez eu digo. Vai passar. Pense nisso.